O presidente Lula recebeu nesta segunda-feira no Palácio do Planalto o chanceler alemão Olaf Scholz. Em uma entrevista à imprensa, ao lado do chanceler, Lula disse que o Brasil não enviará munições à Ucrânia para ajudar na guerra contra a invasão russa. O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra entre Polônia, entre Ucrânia e Rússia. O Brasil é um país de paz. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai. E, portanto, o Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Lula propôs a criação de um grupo de paz para acabar com o conflito, que já dura quase um ano, e indicou que conversou com seu colega francês Emmanuel Macron. A minha sugestão é que a gente crie um grupo de países que tentem sentar na mesa com a Ucrânia e com a Rússia para tentar encontrar paz, para tentar chegar o momento deles pararem com a guerra. E o Brasil vai fazer esforço. Eu já falei com o Macron, falei com o chanceler Schultz, vou falar com outros presidentes. Lula causou polêmica no ano passado ao afirmar que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, era tão responsável quanto o presidente russo, Vladimir Putin, na guerra. Nesta segunda-feira, o presidente afirmou que acredita que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir um território de outro país. Na mesma entrevista, o chanceler alemão lembrou a invasão das sedes dos três poderes e se solidarizou com o Brasil. Me emociona estar aqui porque as imagens da invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal ainda estão muito presentes em nossa memória e nos deixam profundamente consternados. Ainda vemos resquícios dessa destruição. São, de fato, um sinal para que a gente defenda a democracia. Essa foi a primeira visita de um chefe de governo alemão ao Brasil desde 2015 e do primeiro líder das potências do Ocidente a se reunir com Lula desde que o petista tomou posse em 1º de janeiro.